Boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui em Balmeário Camburu, Santa Catarina Escuta, hoje é dia 26 de março de 2021, 7 horas da noite, numa sexta-feira Viemos aqui dar uma olhadinha nessa roda gigante, a noite Vamos acompanhar um pouquinho, tá mudando de cor ali Estamos aqui na Avenida Atlântica, vou mostrar pra ti um pouquinho Show aí Nós estamos na frente do Hotel Marambay Olha o bonitão aí, tudo redondo Ali atrás fica o Candeias, olha lá o Candeias Show Pouquíssima, gente Camareta baixíssima Olha a Avenida Atlântica lá, lá pra parte sul Porque lá embaixo, lá embaixo na Barra Sul, ficam os bondinhos Então, vamos chegar aqui na areia Caminhar um pouco na areia Aqui nessa região, aqui já começaram a trazer uns tubos Pra fazer alargamento da areia Esses tubos aí vão lá pro mar E vão trazer areia lá do fundo do mar, lá, pra cá Balmeiro Cumburu começou numa reforma Eles vão reformar toda essa Avenida Atlântica aí Vai modificar tudo aí Não sei quanto tempo vai ficar a mão de obra O trabalho aí, mas vai ter que Vai ter muito trabalho pra turma fazer aí Vamos aguardar essas novidades Tudo para melhor Toda reforma, né É para sempre para melhor Olha o tipo da roda Vamos chegar lá até no pia, né Pia Mole, mole, mole Vamos dar uma olhadinha aqui na Avenida Olha lá Daqui a pouco eles vão acender as luzes lá da Ilha das Cabras Essa é a nossa querida balmeária de Camboriú Né Nós estamos no outono, né Estamos no outono agora Mas o calor está por aí ainda Aqui na frente tem uma tela Não dá de ir pra lá Vamos ter que dar a volta Vamos ver se a roda gigante muda de cores lá Eu já fiz um vídeo, né Mas hoje a gente está Está por aqui O tempo não Não Ameaçou chover, mas não choveu Né Porque tem uma garruzinha Nem parou Porque toda noite, né Vem no fim do dia Vem chuva Agora deu uma parada hoje Show de bola Pouquíssima, pouquíssimas pessoas Como eu falei antes Vem no fim do dia Já começou a chover, pessoal Começou a dar umas garuas Um cheiro de coco Coco com leite Condensado Uma delícia Nós estamos no pontão norte Tá, pessoal Pontão norte Pontão norte A avenida atlântica, ela tem mina ali E tem a estrada da rainha Que vai lá para a praia brava, né Em Itajaí Aqui na frente é o rio Marambaia Ó, lá a placa diz lá Praia do Buraco Praia dos Amores Praia Brava Né Esse risco aí É o tamanho da praia Que vai ficar, ó Que eles vão alargar Ó, eles vão deixar ir pra frente lá Tá vendo, ó Tá trancado ali, ó Mas eu faço ali segunda-feira Mas eu faço ali segunda-feira Tá? Ó, a testimonian Tá trancado ali É a torna Tá trancada ali Vai 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 Ó, aí O que é? 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 A nossa querida bandeira do Brasil Olha a estrada da rainha, vai lá para Itajaí A nossa querida bandeira, vai lá para Itajaí A lita proibida Ok então, essa beleza que eu quero mostrar para você Ok 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu aí, ó. Às 8 horas eles vão ligar a apresentação, tá? Às 8 horas? É, às 8 horas eles ligam, é um espetáculo de iluminação da roda gigante com som. Tchau, tchau. Agora vão acompanhar o... A roda gigante vai mudar de cores. Fazer um jogo de luzes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora começou, né? CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Valeu, então. Agradeço muito a você curtir meu canal. Valeu. Valeu. Obrigado. Fui. Fui.